Resolvi que eu vou contar uma história interessante que aconteceu comigo há mais ou menos uns, sei lá, uns 10, 12 anos atrás. Eu me lembro que eu fui fazer um curso e nesse curso eu tinha que ficar no local do curso de sexta-feira até na segunda-feira de manhã. Só era possível vir embora na segunda-feira. Então cheguei lá na sexta-feira e começou o curso. No final do dia da sexta-feira eu descobri que não havia noite, que a gente não tinha como dormir, que a gente passava dia e noite fazendo o curso. Até no final do curso eu até ganhei um prêmio por não ter sentido sono, uma parte também interessante da minha vida. Mas aconteceu um fato muito interessante na noite de sábado para domingo. De madrugada, por volta de umas 3 horas da manhã, o palestrante chega, entrega uma poesia desse tamanho assim, de Napoleão Rio. E a gente já bem cansado, todo mundo muito cansado. E ele falou assim, eu quero essa poesia decorada, às 7h29. E frisou assim, não é às 7h28 e não é às 7h30. É às 7h29. E liberou para que a gente pudesse ir para o hotel. E aí nós chegamos, eu cheguei no quarto, né? Cada um foi para o seu. Eu cheguei no quarto e fiquei pensando, caramba, às 7h29 eu vou ter que falar essa poesia. E eu estou morto de cansado, e agora o que eu faço? Eu estudo, eu decoro, eu vou dormir. Fiquei naquela dúvida, estudei um pouco. Enfim, chegou às 7h29. Às 7h29 eu estava sentado na primeira fila. Do lado direito, assim, tinha um bujão, um latão, esses latões de 200 litros, cheio de água. E tinha um homem lá, com um caneco na mão. De repente, quando foi exatamente às 7h29, o palestrante entrou pela porta. E subiu no palco. E falou, bom dia. Eu quero o primeiro a me desafiar. Falar a poesia que eu entreguei para vocês hoje. Mais de três horas da manhã. O primeiro a me desafiar. Vem aqui e fala a poesia. Atrás de mim levantou um rapaz e... Subiu no palco. E começou. Se você pensa que você é um derrotado, você é um derrotado. Se você pensa se... O homem gritou, vai para a água. E ele foi na beira daquele bujão, daquele latão, né? E o rapaz jogou na cabeça dele um caneco d'água. E ele gritou, próximo! E foi para lá o mar, a menina. E começou. Se você pensa que você é um derrotado, você é um derrotado. Se... Se... Vai para a água! E aquilo eu fui ficando chateado. Eu fui ficando muito chateado. Jogou água na cabeça dela e eu fiquei olhando aquilo. Próximo! Se você pensa que você é um derrotado, você... Vai para a água! E ele falava cada vez mais agressivo. E eu fiquei assim com aquilo doído dentro de mim. Eu tinha pensado em ir. Mas aquele homem falava de um jeito que insultava. Próximo! E mais uma vez... Uma pessoa foi. E ele gritou de novo. Vai para a água! E eu pensei comigo assim. Eu não vou. Quem é esse homem? Afinal, esse homem pensa que ele é quem? Como assim? Insulta a gente. E nós pagamos o curso. E o cara me xingando. E xingando todo mundo. E vai para a água. E toma água na cabeça. Depois disso tudo, gente, eu fiquei tão triste. No final de tudo isso, eu descobri que não precisava falar poesia. Tinha que ter coragem de tentar falar poesia. Até hoje eu me lembro disso. Que isso me deixou muito emocionado. Eu não falei poesia. Tinha que ter coragem de 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 ter cor